Já sofrei Tuas mãos tão pequenas e frias Sua voz conversava tão bem Me falava da infância de nada Nunca desde só toquei Nunca desde o meu amor Sentindo o calor de qualquer Oh, oh, oh Mas se cousinou meu Meu amor Cadê o céu do O que é o céu do O que é o céu do Se você não tem Trabalho de espécie A minha pessoa O que é o céu do 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 O céu do E depois de tudo que eu fiz Eu vou sempre esquecer Ela me disse a Deus, se for Nem sei o nome, eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai Oh, 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 oh